Olá, depois de um longo período de férias, nós estamos de volta ao vivo aqui na Ux TV com mais uma, digamos, nova temporada do programa Rede de Olhares. A partir de agora, sempre às 18h30, nós temos um encontro marcado. E você pode participar ligando para cá ou então entrando em contato com os nossos canais de interatividade que daqui a pouquinho vão estar aparecendo aí para você. Nós pensamos muito antes de começar o programa de hoje, qual era o assunto que devia dar o start de início do nosso Rede de Olhares desse 2013. Em função daquela tragédia que aconteceu em Santa Maria, nós decidimos tentar entender e desconstruir o conceito de fatalidade. Antes de a gente começar propriamente dito a nossa discussão, eu queria chamar uma reportagem que foi realizada com a mãe, com a dona Neuza, que é a mãe do Felipe, um rapaz que, infelizmente, na noite lá daquela tragédia em Santa Maria, estava lá na boate. Vamos conferir. O momento errado na hora errada. O filho de Neuza, Felipe Vieira, de 26 anos, estava na boate Kiss, na madrugada de 27 de janeiro. Ele mandou uma mensagem de celular para a mãe no mesmo dia, dizendo que iria voltar para Caxias do Sul no fim de semana, mas resolveu ficar em Santa Maria para encontrar com os amigos. O jovem chegou na boate às duas e meia da manhã, 20 minutos antes do incêndio começar. Eu considero uma fatalidade porque, sim, foi uma sequência de erros que podia ser evitado. Um deles, assim, foi o grande número de jovens que estavam nessa casa. Ela suportava 690, tinha 1.070. O alvará de licença, que não estava em dia. A esponja que estava no... para isolamento acústico não era devida. Fica, assim, um sentimento de impotência porque, assim, ó, parece que nesse país é tudo levado no oba-oba. Ninguém se importa que a vida humana não tem mais valor. Primeiro, assim, é o cifrão, é o ter. As famílias das vítimas estão organizando uma cooperativa para cobrar os seus direitos na justiça. A mãe de Felipe não quer deixar o caso cair no esquecimento. Eu quero que seja, assim, feita a justiça. Que a justiça dos homens não falhe. E todos sejam culpados. É a minha fé que está me segurando de pé. É esse meu Deus que eu confio e acredito que está me dando essa força, porque sem isso eu não estaria assim. Com certeza. Pois é. A Neuza acabou falando aí da questão da fé, que é o que está segurando ela nesse momento difícil. Padre Leomar, como é que a fé pode ajudar em momentos como esse? Acho que a primeira coisa que a gente poderia resgatar da fala da mãe do Felipe é o sentimento de impotência. Eu acho que qualquer um que perde alguém numa situação difícil, numa situação inesperada, há um sentimento de impotência. O ser humano pode tentar prever muitas coisas, mas não consegue prever isso. Claro que a gente vai tentar e tem que conseguir isso, ver as questões de direito, de arquitetura, de... Tá bom, mas a vida não volta. Então, o que temos que pensar numa hora dessas é grandes causas, sim, mas precisamos reorganizar a vida. E eu acho que a reorganização vai pela fé. Ela mesmo testemunhou. A fé não resolve tudo, mas dá sentido para tudo. Na visão espírita, em Clementino, o que a gente pode entender por fatalidade? Na verdade, assim, vamos abrir. Claro que a fé e Deus é o que vai alavancar a vida da pessoa. Agora, uma coisa talvez a gente pudesse tomar, que ela disse, o lugar errado na hora errada. Aí nós, então, entenderíamos assim, como Deus permite, né? Se a gente parte assim, como Jesus dizia, usando a simbologia, né? Que nenhum cabelo cai da nossa cabeça sem que o Pai o queira ou o permita. Então, na verdade, nós temos que admitir que nós estamos no lugar certo na hora certa. Helen, como é que a gente faz para lidar em situações como essa? Eu acho que são dois aspectos, né? Eu acredito, assim, que um aspecto é lidarmos com a perda que é inerente à vida, né? Na casa de todas as pessoas acontecem situações difíceis, situações de perdas, de todas as ordens. Então, esse é um aspecto. Mas o outro aspecto, talvez, primeiro a ser abordado aqui, e até quando a Viviane em Salvador me ligou me convidando para vir, nós discutimos por telefone, né? O que é fatalidade? Foi uma fatalidade ou não foi, né? E, na verdade, essa é uma situação que poderia ter sido evitada. Então, eu acredito que, mais do que tudo, essa situação nos deixa, enquanto sociedade, um convite para a volta do que é certo, do que é ético e do que é justo. A gente foi para as ruas para tentar entender, afinal de contas, o que é a questão da fatalidade. E a gente vai conferir esse material, então. Fatalidade é... É um negócio, quando o cara acha que perde um parente, uma coisa. É, né? Alguma coisa que aconteça que ninguém está esperando. Meu pai, ele tinha uma doença, ele tinha pressão alta. A gente nunca detectou isso por causa que ele nunca quis ir atrás. Aí, do nada, ele teve um derrame. E a senhora acredita que o que aconteceu lá em Santa Maria, na boate, foi uma fatalidade? Foi uma fatalidade, mas eu acho que foi muita negligência humana. Houve uma irresponsabilidade das pessoas que licenciaram a boate ou que não fiscalizaram. Não pode acender fogo dentro de uma casa fechada. Já é perigoso, tem espaço aberto, mas é um lugar fechado. É responsabilidade para mim, não fatalidade. O que faltou mesmo foi as pessoas se conscientizarem que existiria vida lá dentro. Foi uma fatalidade pela ganância. É, isso é muito interessante. Eu estava conversando com vocês aqui antes, né? Alexandre, que foi organizador da passeata lá em função dessa questão de Santa Maria. Queria que vocês falassem um pouquinho, porque eles comentaram até sobre a solidariedade, né? O fato de a gente também ser solidário. E eu acho que o desafio é a gente fazer uma viagem nessa saída da gente para o outro. Como é que foi fazer isso? Organizar? É, na verdade, foi até um pouco doloroso essa questão da organização, porque a cada passo que a gente dava organizando essa atividade, essa passeata, a gente pensava e lembrava de cada sorriso e cada olhar que se perdeu naquela noite. Então, para nós, assim, foi algo bastante difícil, mas que a gente acabou recebendo um retorno maior da participação das pessoas do que nós esperávamos, né? Bom, na verdade, o que me motivou a ajudar o Alexandre foi o seguinte. Muitas pessoas falavam que não iriam participar porque as 239 pessoas não iam retornar, né? Até agora. Mas a questão não é essa, a questão é confortar os familiares. Eu acho que nós, todos aqui, enquanto cidadãos, enquanto seres políticos, que nós somos de certa forma, nós temos que fiscalizar, certo? Não foi uma pessoa que errou, não foram duas, foi um conjunto de fatores que levou para que tudo isso acontecesse. Eu recebi, na verdade, essa notícia por telefone, um domingo de manhã estava na casa do meu pai, não esperava, fiquei chocada, nenhum familiar meu estava lá, nenhum conhecido, mas eu acho que essas são coisas que não têm que acontecer, sabe? Claro que podem até existir explicações espirituais para isso, mas imagina como ficou a família, as pessoas próximas, assim, eu acho que não tem uma explicação. E ali é só um caso, né? Quantos casos desse ocorre? Então, como ela falou, eu acho que as coisas não são normais, ao meu ponto de vista, mas elas são comuns. É fundamental a gente olhar para o outro, quer dizer, vocês tinham alguém de conhecido lá nesse caso de Santa Maria? Não. Mas mesmo assim se motivaram por fazer alguma coisa? Sim, porque a gente pensou. Isso é nos familiares das pessoas, né? Porque eu ouvi muitas nas redes sociais algumas piadas sobre o que aconteceu e eu acho que foi errado fazerem isso, porque mesmo não tendo ninguém lá de parente ou alguma coisa, a gente se conscientizou pelas perdas, pelas famílias, né? Vamos tentar refazer o contato com a Carmen? Alô, Carmen? Oi. Boa noite. Boa noite. Você tem uma opinião a respeito de fatalidade para nos dar? Eu tenho. Eu creio que existem dois tipos de fatalidade ou tragédia, né? Primeiro, acho que são as anunciadas, onde eu creio que todos os envolvidos têm as suas parcelas de culpa, têm as suas responsabilidades. Ou, pelo menos, a maior parte das pessoas que estiveram envolvidas naquele fato, né? Sim. E também as não anunciadas, né? Como as catástrofes naturais, eu creio. Jean, nós estávamos conversando antes, tu é de Santa Maria, estudou em Santa Maria. Não, na verdade, eu sou de Caxias do Sul, mas eu estou em fase de... Bem pertinho do microfone. Eu estou em fase de término do curso, né? Eu sou de Caxias, mas estou em fase de término do curso lá em Santa Maria. E para mim é um pouco difícil e uma questão meio especial, assim, porque eu perdi um grande amigo lá. Porque eu trabalho com o time de basquete da Universidade Federal. E um dos meninos que morreu era um atleta meu, o Matheus Rachen, que foi enviado para Porto Alegre no HPS e acabou falecendo, né? E, para mim, assim, o que marca, assim, e porque eu convivi com ele, conhecia mais dois jovens que estavam lá, mas só de vista, o que marca para mim é, principalmente, é o coração da juventude, sabe? O que marca para mim, porque eu conversava com ele, eu conhecia ele, e ele ia nessa festa quase todos os finais de semana. Eu não conhecia o lugar, mas posso dizer para vocês que, por mais que tenha dado tudo errado, e que estava sem alvará, assim, isso, mas era uma das melhores casas de Santa Maria. Então, dá para ter uma noção de como são as outras casas. Claro. E, para mim, ter perdido ele, assim, eu conversava com ele e eu via, assim, que ele era um jovem que tinha tudo, que tinha sonhos, que estava terminando a faculdade dele também, um jovem normal como qualquer um que estava buscando se divertir. Mas, lá no fundo do coração dele, eu sentia um pouco de um vazio. E eu acho que, assim, é muito normal o jovem querer se divertir. Acho especial, importante o jovem buscar a felicidade, se divertir com os amigos, sair. Mas, na maioria desses lugares, quem frequenta esses lugares, sabe que a maioria dos jovens vai para uma busca de prazer. Para nós que atendemos, inicialmente, a essas ocasiões, esses eventos, a gente nos prepara anualmente, já, para isso, através de simulados, tá? Onde a gente busca aperfeiçoar a nossa técnica nesse atendimento. Obviamente que a gente prefere não atender esse tipo de caso, né? Mas, dentro do possível, a gente treina muito a parte técnica, né? Para o atendimento inicial a esses desastres, que tecnicamente chamaria de desastre, o que houve em Santa Maria, né? Emocionalmente, a gente absorve e depois acaba aliviando mais para frente, né? Por isso que a gente fica com aquela sensação, assim, de não acreditar o que aconteceu. Será que aconteceu mesmo? Parece mentira. Fica muito... Por quê? Porque é uma energia, são muitas emoções, é uma carga muito grande para que o aparelho psíquico consiga elaborar tudo isso. Então, precisa do sofrimento, precisa do choro, para depois ela buscar significados. A gente está com mais uma ligação? Jefferson. Boa noite. Oi, olá, Terezinha, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Eu estou acompanhando desde que eu me acordei, do domingo, do dia 27. Eu não tenho ninguém, não foi ninguém, quer dizer, eu tenho dois conhecidos que um faleceu de farroupilha e o outro que agora deu alta. Então, assim, eu não sei se é fatalidade ou o quê, mas eu acho que o jovem tem que procurar mais a oração e a igreja. E isso acho que deu uma abertura a mais. Inclusive, eu fui para a missa no São Pelegrino, lá na catedral, que eu assisti a missa, estava muito bonita a missa. Participei, o padre falou, muito bonito. Então, os jovens pensam assim, ó, festa é festa. Tudo bem, é jovem, mas tem que procurar um pouco mais a oração e a igreja, participar. Buscar um sentido, né? Aconteceu isso, então eles estão procurando mais. Folhas caem no chão e o tempo não espera. Parqueias no coração, me ajudam a lembrar. Tudo que conquistei, foi em você que eu encontrei. Encontrei, contigo posso saber, até onde vou chegar. Fatalidade, quando o destino é inevitável. A gente saiu do bloco anterior falando a respeito, então, do que seria a fatalidade, como é que a gente faz para lidar com isso, mas fica aquela sensação de impotência. E a gente vai conferir agora, então, uma enquete. Nós somos as ruas de Caxias do Sul, para tentar descobrir como é que as pessoas fazem para lidar com essa sensação de impotência que fica depois de uma tragédia. Como é que a gente lida com essa sensação de impotência quando acontece alguma tragédia dessas? Um sentimento de estagnação, assim. Bastante medo. Um sentimento de que a gente é muito pequeno diante de certas coisas. Tem que procurar muita força, 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 para Deus ajudar a gente para dar força. Aquela sensação, assim, de incapacidade, incapaz. Eu poderia ter feito alguma coisa, mas o quê? A gente vai conversar agora e eu quero saber a tua opinião, né, Paula? Afinal de contas, tu também enfrentou uma situação extremamente difícil. Queria que você resgatasse um pouquinho disso e também dissesse de onde é que tu tirou forças. Bem, a história está bem ligada até por datas, né? Eu fiquei sabendo, alguém comentou quando ficou sabendo, eu estava na missa de um ano do meu filho. E o meu filho maior estava com o seu iPhone e soube que tinham morrido 150 pessoas na boate. Dali a pouco ele me dizia, mãe, 180. E nós, durante a missa. Durante o dia, eu procurei me preservar das imagens, né? Mas eu sabia como cada mãe estava se sentindo, né? Mesmo fazendo um ano, a gente vive isso, a gente não esquece, a gente sofre muito. Então, de tudo que aqui foi falado, né? Eu gostaria, acho que, de resgatar um pouquinho de todos, né? Sem dúvida, a gente sobrevive pela fé. O meu significado foi acreditar que isso é uma missão para mim. O germano estava numa condição completamente segura, na casa de pessoas que nós conhecíamos há muitos anos. Na verdade, antes do Vinícius nascer, nós já conhecemos a família, né? Eles foram amigos, sempre passaram o aniversário do Vinícius, dias depois, porque o Vinícius nasceu no mesmo dia que eu. Então, o germano passava o aniversário comigo, normalmente nas férias, dia 18 de janeiro, né? O Vinícius completou agora 15 anos, né? Nesse janeiro. E o germano já na praia ficava planejando encontrar o amigo, levar o presente, e foi isso que aconteceu. Então, a casa tinha grade, tinha câmara, tinha cachorro. Tinha tudo. E eles abriram as portas da casa para os assassinos, né? Você viu que o programa se chama Rede de Olhares, e nós estamos vindo para outros olhares? Que a palavra fatalidade não é o mais importante? Não. Que aquilo que a gente começou o programa não interessa? O que interessa mesmo é como é que a vida sobra, né? Não adianta discutir religiões. O católico não pode acreditar na reencarnação de jeito nenhum. E a missa é a ressurreição. O espírita, ele vai insistir, são formas bem diferentes de pensar. Nós estamos próximos? Nós estamos em quê? Em pensar nos outros, em ajudar um ao outro. Quando vocês organizaram a passeata, eu acho que está urgente fazer que o jovem saia de pensar só em si. Vocês não foram solidários só aos familiares. Acho que vocês foram solidários a essa Caxias que precisa ser mais solidária. Padre Leomar, enfim, a gente está realmente discutindo mais do que discutir, falar sobre fatalidade. A gente está falando dessa busca de sentido. O que é essa busca de sentido para vocês? Que sentido é esse que preenche o nome? Taciana, acredito que seria aquilo que te motiva a cada dia, sabe? Que tu acorda por aquilo e aquilo te ajuda também a enfrentar as coisas. O que eu me refiro àquilo seria realmente um amor de Deus, sabe? Esse amor que te fortifica e que te ajuda a passar por tantos problemas, que realmente acontece quando a gente menos espera, quando a gente nem sequer imagina. Acredito que essa seja a motivação da nossa vida. Seu nome? Annelise. Annelise. Eu acredito que como a Tassi falou, esse sentido para uma mãe que perdeu um, dois filhos nessa tragédia, ela começa a se perguntar qual que é o sentido da minha vida neste momento. E eu acredito que em Deus e na fé, juntamente, ela pode encontrar sim esse sentido, seja qual for a religião, enfim, eu sou católica, mas se tiver outra também, encontrar esse sentido, ver amor em outras coisas também e não se ver mais sozinha através disso. Obrigada. Fementina, a crença em um ser superior que preenche, que dá esse sentido para a vida é fundamental, independente da religião mesmo. Exatamente. Na verdade, Deus é o mesmo, né? A gente busca de formas diferentes. Mas é importante, eu acho que dessa tragédia, eu acho que o padre Leomar já deu uma pincelada nesse sentido e eu acho que vale para todos, outros já comentaram. Na verdade, assim, não é obrigado a acontecer, quando a gente fala da lei de causa e efeito, o amor cobre a multidão de pecados. Então, nós podemos resgatar e nos harmonizarmos com a lei divina através do trabalho no bem, que muitos aqui já estão fazendo. Queria que você falasse porque está no Face, Fazer o Bem, no dia 24. Ah, sim. Então, essa campanha, né, Fazer o Bem, a gente criou uma página no Face para oportunizar quem quiser compartilhar, ela está com uma abrangência bem bacana. E a ideia é que, assim, é claro que não é para fazer o bem só no dia 24, mas é como um marco, né? Então, agora a gente já está organizando coisas para o próximo dia 24 e a gente não quer que isso tenha fronteiras. É para estar no Face, né? O Face tem um acesso bem bacana. Essa atitude é o que diferencia que uma pessoa passe por uma experiência dessas e afunde, morre junto com a pessoa que morreu, ou então não. Aproveita essa experiência triste para recuperar, para fazer o bem, para melhorar. Para nós, jovens, é muito importante ver algo acontecendo, uma mudança acontecendo. E é muito triste, eu estava em Santa Maria, foi muito triste ver, por exemplo, começar a ver o governador, o governo tirando o corpo fora, porque não era culpa deles, o prefeito dizendo que a culpa não era da prefeitura, esse aqui dizendo que não era culpa desse, o cara da banda dizendo que não era culpa daquele. Não queremos julgar ninguém, não queremos condenar ninguém, mas é impreciso. Não é essa a questão. Nós esperamos dos nossos líderes que eles assumam a responsabilidade. Helen, mas de qualquer forma, eu acho que um dos maiores medos, se não for o maior que a gente tem, é o medo da morte. Como é que a gente faz para lidar, né? A Helenice estava falando dessa mudança de atitude, a gente saiu dessa questão de Santa Maria, mas são tantos outros, tantas outras tragédias. Agora a gente viu, por exemplo, essa tragédia do meteoro lá na Rússia. Quer dizer, são coisas que também nos escapam, mas que a gente, enquanto ser humano, tem que lidar. Lidar-se como com isso? Acho que uma ideia importante de a gente resgatar aqui é a construção do sentido, porque o sentido vai ser o grande diferencial depois na vivência de uma experiência de luto. Então eu acredito que a ideia da finitude, e por isso é importante que a juventude se aproxime um pouco da ideia de finitude, porque a onipotência da adolescência distancia muito dessa ideia. Então a morte, ela é universal, menos comigo, menos com os que estão próximos de mim. Infelizmente, o programa está chegando ao fim, a gente teria mais assuntos para estar falando a respeito disso. Eu quero agradecer os jovens que estiveram aqui com a gente hoje, participando, trazendo um pouco do seu depoimento e a questão de solidariedade. Helen, Clementina, Padre Leomar, obrigada pela vinda de vocês. Quero agradecer o pessoal que veio lá da Secretaria de Saúde, também do SAMU, que esteve aqui com a gente falando um pouco a respeito de como é que se lida depois que o trauma se instaurou. Paula, obrigada pela vinda também. A gente vai continuar divulgando a questão de fazer o bem só não no dia 24, todos os dias, além do dia 24. E meninos da Banda Rava, obrigada pela vinda de vocês. Quero saber como é que a gente faz para encontrá-los. Vocês estão no Face, onde vocês estão? Primeiro nós agradecemos o convite, ficamos muito felizes de estar aqui. Procura nós, é bandahava.com.br. Lá tem links do Twitter, Facebook, YouTube. A gente está por tudo na internet. Maravilha. É Banda Rava. Rava é H-A-V-A. H-A-V-A. Significa vida em hebraico. Ok. Obrigada mais uma vez pela vinda de vocês. Obrigada pessoal de casa que nos acompanhou durante o programa, pessoal que ligou para cá, pessoal que entrou nas nossas redes sociais. A gente fica com o som de vocês e a gente volta a se encontrar numa próxima. Até. Em meio de alto mar Sem um lugar para portar Longe de casa Sem um lugar para descansar E sem saber navegar Sempre querendo encontrar O que me falta é descobrir Onde ele está Cristo é o vento que vai me levar De encontro ao Pai Ele vai me salvar Cristo é o vento que vai me levar De encontro ao Pai Ele vai me salvar Cristo é o vento que vai me levar De encontro ao Pai Ele vai me salvar Cristo é o vento que vai me levar De encontro ao Pai Ele vai Ele vai me salvar Ele vai me salvar